por essa noite tão cheia de Deus, seja Deus louvado pelo privilégio de poder estar na casa do Senhor, uma vez mais podendo louvar e bendizer o nome do Senhor, bendizo a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome, que seja Deus louvado, obrigado pela oportunidade, uma vez mais, eu pastor presidente, pastor Eliseu Viana, pastora Tatiane, Deus abençoe muito a vocês que estão na frente dessa obra, gratidão a liderança, Diácono Luciano, Diácono Camilo, Deus abençoe vocês, fiquei muito surpreso pela liderança de homens me escolherem para ser o pregador do congresso, isso é motivo de muita honra, nunca preguei aqui num congresso da igreja, embora já tenham pregado em muitos cultos, mas nunca preguei no congresso e para mim é uma grande honra ser honrado na minha casa espiritual, que Deus abençoe muito vocês, eu gostei muito desse negócio de pregar em congresso, porque já me falaram que depois o pastor Eliseu leva o pregador do congresso para a churrascaria, isso não aconteceu, é, tem recepção para o pregador do congresso, glória a Deus, pregar em congresso é tão bom pregar em congresso, não é churrasco não, mas só em sentar na mesa do rei, bem que cantaram para mim que tu vai se assentar na mesa do rei, Deus é bom, seja louvado, irmãos eu estou incompleto aqui hoje, a minha esposa, Diaconisa Sueli, está lá em Bariê, ficou dirigindo o culto e hoje eu senti na pele, pastor Eliseu, o que o senhor sente quando o senhor sai para pregar, é muito ruim, não é, que fica o sentimento de que sabe como está a igreja, mas eu dou glória a Deus pela esposa que Deus me deu, pela mulher de Deus que Deus me concedeu, está lá, ela está com óleo maior que o meu pastor, mistério, não é? tremendo, seja deslouvado, bem, você aguenta ouvir uma palavra de 35 minutos? Aqui o meu iPad hoje, vai que em Bariê chega a esse nível também, não sei, Gênesis capítulo 18, irmãos, depois, apareceu-lhe o senhor nos carvalhais de Manre, estando ele, Abraão, assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os olhos e olhou, e eis que três varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se na terra, e disse, meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de mim, rogo-te que não passes de mim, você senta louvando a Deus. No final do capítulo 11, a Bíblia nos conta, em poucas palavras, a história de um homem, chamado Terá, Terá, teve três filhos, a saber, Abraão, que era o primogênito, Naor e Arã. A Bíblia nos informa que Arã, o filho caçula, morreu, e desenvolveu um sentimento na família de sair da Mesopotâmia, sair da terra de Ur dos Caldeus, e ir em direção a Canaã, porque é muito ruim conviver no local da perda, Terá, leva o seu filho Abraão, junto com sua esposa, e o seu neto, sobrinho de Abraão, Ló, eles saem de Ur dos Caldeus, e vão em direção a Canaã, mas quando chegam no meio do caminho, eles param em uma cidade chamada Arã, que curiosamente tinha o mesmo nome do filho de Terá, morto, era para chegar em Canaã, mas simplesmente Terá quis parar em Arã, e Abraão era um bom filho obediente, que se o meu pai para, eu também paro, se o meu pai finca, estaca, eu também finco, estaca, se aqui o meu pai se estabelece, aqui eu também vou me estabelecer, só que o final do capítulo 11, nos afirma que Terá morreu, depois que Terá morre, o capítulo 12 se inicia com Deus fazendo promessas a Abraão, promessas de posteridade, promessas de bênçãos, promessas de grandeza, promessas de crescimento, o interessante é que enquanto Terá estava vivo, Abraão estava com estacas ficadas em Arã, foi Terá morrer, Deus falar com Abraão, que Abraão tirou a estaca, e foi para o local que Deus queria, o interessante é que o nome Terá significa atraso, então enquanto o atraso está vivo na vida de Abraão, ele tem uma promessa de Canaã, mas não chega, porque o atraso sempre o paralisa no meio do caminho, era para estar mais longe, era para ter chegado adiante, mas está atrasado, porque enquanto Deus quer Abraão em Canaã, o atraso quer viver em Arã, terra que lembra o seu filho, não dá para conviver com pessoas que sentem saudade daquilo que se foi, não dá para conviver com pessoas que se prenderam aquilo que Deus levou, Deus está falando para nós, que se necessário for, eu arranco o atraso da tua vida, mas tu chega onde eu quero, o problema é o atraso, eu tiro o atraso, o problema é a desculpa, eu tiro a desculpa, o problema é ele, eu tiro ele, mas Canaã te espera, você pode já falar para essa pessoa que está perto de você, se o problema for o atraso, Deus vai tirar o atraso, mas tu vai chegar onde ele quer, o atraso morreu, Deus falou para Abraão, vem cá, eu vou fazer você grande, eu vou fazer você poderoso, quem te abençoar, eu vou abençoar, quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar, eu vou dar descendência a você, e não estou perguntando a sua idade, não estou perguntando a sua condição financeira, Abraão simplesmente creia em mim, Abraão simplesmente creia em mim, depois que Deus fala isso, Abraão se levanta de Arã, porque se tem uma coisa que tira a gente do meio do caminho, é a voz de Deus, a voz de Deus sacode Abraão, Abraão sai de Arã, e vai até Siquem e depois de Siquem ele chega em Betel, casa de Deus, em Betel ele ergue um altar ao Senhor, Abraão ergueu o altar, Abraão está onde Deus quer, Abraão está no centro da vontade de Deus, mas Abraão vê que uma fome se estabeleceu, capítulo 12, o final, a fome se estabeleceu na terra, Abraão deixa Betel e desce ao Egito, e está aqui um problema, é que a fome muitas das vezes faz pessoas tomarem decisões que Deus não compactua, tem gente descendo ao Egito quando Deus o quer em Betel, tem gente descendo ao Egito quando Deus quer que permaneça no altar que foi levantado em Betel, porque em Betel tem altar, em Betel tem Deus, em Betel tem promessa, em Betel tem Deus falando, eu vou te dar filhos, em Betel tem Deus dizendo, independente da sua condição, eu vou te fazer chegar, mas quando ele desce para o Egito, que chega no Egito, a primeira coisa que ele faz é mentir, Sara não é minha esposa, é minha irmã, e tem gente que está descendo do altar de Deus por conta das necessidades para o Egito que Deus não está, e o problema de sair de onde Deus estabeleceu, é que quem sai começa a se enrolar na mentira, eu sinto Deus dizendo aqui na minha boca, permaneça no altar que eu te plantei, permaneça na posição que eu te estabeleci, você pode dizer para esse homem, não desça de Betel ao Egito, você pode falar, é melhor ficar com fome em Betel do que se vender no Egito, isso aqui vai esquentar demais, Deus está falando aqui para alguém, eu sei que está difícil, eu sei que está apertado, eu sei que está complicado, eu sei que não está fácil, mas não negocie os teus valores para estar onde tem aparente bênção, Deus está dizendo, se tu está no meu altar, o que tu queres fazer no Egito que eu não estou, alguém precisa se levantar hoje, porque no capítulo 13, Abrão vê que a maldição está tomando conta do Egito, e ele recebe o faraó dizendo assim, vai embora daqui, porque tu é mentiroso, porque em Betel tu é homem que tem promessa, mas no Egito tu é mentiroso, e quem vive no altar com mentira, acaba trazendo maldição para quem está ao redor, sai daqui, Deus vai incomodar faraó, para te mandar embora daquela empresa, para quebrar a sociedade, para te mandar embora daquele serviço, para acabar aquilo que tem com você, para te dizer, a tua mentira está falindo o meu palácio, o teu lugar é no altar, o teu lugar é no altar, o teu lugar é no altar, isso aqui vai apertar, você pode pegar na mão dessa pessoa que está ao seu lado ligado com Deus, porque eu sinto Deus falando conosco aqui, é, e menino não sai, o capítulo 13 vem, para Abraão voltar para Betel que é o altar de Deus, você pode de mãozinha agarrada com esse homem de guerra, falar para ele, é tempo de voltar para a posição, diga, diga para esse crente aí, diga para essa mulher, é tempo de voltar para a posição, diga, 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 cadê o povo do glória, é tempo de voltar para a posição, no Egito tem mentira, no Egito tem adutério, no Egito tem fornicação, no Egito tem dinheiro ilícito, mas em Betel tem Deus que diz eu te dou a promessa, ai, tem uma nuvem de glória aqui, volta Abraão, diga para esse homem, para esse crente que está perto de você, é tempo de voltar, saiu do Egito, voltou para Betel, vamos embora, começa a ter contenda, porque quando a gente volta para o centro da vontade de Deus, o Ló que não ouviu o que Abraão ouviu, o Ló que não viu o que Abraão viu, começa a brigar por terra, sendo que Abraão tem contato com o dono da terra, entenda que todas as vezes que você voltar para a posição que Deus te quer, o Ló vai ter que se afastar de você, começa a ter briga, que bom era no Egito não é Ló bom era lá no Egito não é, começa a ter contenda vai embora vai embora Ló vai embora Ló tu quer ir para onde escolha para onde tu quer ir escolha para onde tu quer ir olha eu eu não tenho a fé que tu tem até porque eu nem ouvi o que você ouviu Deus nunca apareceu para mim Deus não falou que me dá filhos eu já tenho filhas então simplesmente eu vou andar por vista Ló dizendo eu vou para Sodoma Abraão disse tu vai para lá eu vou para lá se tu for para a direita eu vou para a esquerda se tu for para a esquerda eu vou para a direita escolhe Ló diz eu vou para Sodoma porque lá lá o crescimento da cidade eminente é para lá que tu vai então deixa eu ir para uma terra seca quem falou que quem tem contato com Deus precisa andar por vista você quer brigar pelo palácio briga você quer brigar pelos altos prédios briga eu vou lá para o carvalhal de mangue no meio do deserto porque eu não tenho contato só com a terra eu tenho contato com o dono da terra você pode falar para essa pessoa que está perto de você quem tem contato com o dono da terra não briga por poço eu ouvi um glória a Deus aqui se tu vê alguém brigando por terra por cargo por cadeira por reconhecimento por promoção na empresa é porque não tem quarto com porta fechada e joelho no chão porque quem tem contato com o dono da terra dobra o joelho e Deus abre porto onde não tem parede Deus abre não quer ir para lá eu vou para lá ele vai sabe o que é interessante é que quem entra olhando quem entra pela vista entra no meio de guerra porque foi Ló e passou Doma que a guerra se instaurou quatro reis contra cinco Ló vira cativo Ló vira preso Ló está à beira da morte porque está andando por visto Abraão misericordioso ele diz eu vou lá libertar meus sobrinhos porque a misericórdia está em você tu gosta de ajudar tu tem um coração bom não te ajudam mas tu tem um coração bom o que podem fazer para te atrapalhar te atrapalham mas você tem um coração bom vai lá eu quero 318 corajosos porque para andar com quem tem promessa não pode ser medroso começa a selecionar quem anda contigo para tu chegar mais longe me dá 318 aqui tem 318 aqui nessa noite Abraão vai lá liberta Ló o rei Melquisedeque de Salém a futura Jerusalém honra Abraão porque Melquisedeque era o sacerdote de Deus Melquisedeque diz Abraão bendito homem cujo Deus Deus os céus e a terra Abraão entrega entrega o dízimo de tudo a ele e depois o rei de Sodoma depois que ele tem um contato com Melquisedeque o rei de Sodoma chega e fala eu quero o povo toma dinheiro e me dá o povo porque enquanto Melquisedeque preza por Deus e pela bênção o rei de Sodoma quer somente almas para tratarem como escravos é interessante que depois do capítulo 14 que entra o capítulo 15 Deus anima Abraão dizendo relembrando a promessa vou te dar herança vou te dar um herdeiro Abraão está cansado porque andar muito tempo sem ver cumprimento de promessa cansa tanto ano eu vivendo como nômade tanto ano eu vivendo como peregrino Deus já falou tanta coisa Deus apareceu eu vou te dar Abraão disse Senhor meu mordomo Elias é o Damasceno vai ser ele Deus falou não não vai ser ele não quero ter uma conversa contigo aqui diferente vem para fora da tenda olha para o chão quantas areias não posso contar Senhor olha para o céu quantas estrelas não posso contar Senhor assim será tua descendência você pode colocar a mão no ombro dessa pessoa que está perto de você e dizer para ela Deus não precisa da tua ajuda para cumprir aquilo que ele falou ah Senhor tem o Damasceno Deus falou não tem nada com o Damasceno tem contigo Deus está tomando da minha boca aqui para dizer para de tentar me ensinar a ser Deus começa a olhar para o céu porque é do céu que vem aquilo que eu prometi porque tem culto que Deus precisa animar a gente tem culto que Deus precisa ter uma conversa de perto a sós conosco e dizer olha só olha para o céu olha para o céu olha para o céu e lembra da promessa que eu te fiz Deus falou para Abraão olhar para o céu mas não falou para Sara e por Deus não falar com Sara Sara simplesmente chama H Abraão chamou Eleazé Sara chamou H e o problema de colocar pessoas na relação com Deus ou pessoas que não tem contato com Deus sempre trará uma grande dor de cabeça Sara Sara está dizendo eu quero ajudar Deus a ser Deus eu quero ajudar Deus a fazer o que tem na vida do meu marido e Deus está dizendo Sara o que eu tenho para realizar na vida desse homem nem depende de você porque até mesmo se tu não tivesse útero eu faria essa criança gerar no teu pé eu não dependo de Sara eu não dependo de mulher eu não dependo de homem eu faço Sara traz H pensa num problema que dá capítulo 17 Deus viu o que Sara fez e desce para conversar com Abraão e diz Abraão hoje eu mudo o teu nome Sara Sarai trouxe essa mulher escrava para o meio da relação te gerou Ismael mas não é Ismael que eu tenho para que suceda a promessa que eu tenho a ti hoje eu mudo o teu nome a partir de hoje tu deixarás de ser Abraão que é pai exaltado e começarás a ser Abraão pai de uma grande multidão eu li isso aqui isso aqui entrou na minha alma meu líder sabe essa loucura pastor Semar pastor Jesus o que a gente lê o senhor que é pregador o senhor sabe que as coisas que a gente lê e começa a rir aí fala né com a esposa é assim pastor também lá falei que loucura Abraão tem um filho só e Deus está falando para ele começa a se fazer de maluco quando forem perguntar o teu nome tu vai dizer o meu nome meu nome é pai de multidão mas quantos filhos que você tem eu tenho um que é de uma escrava mas eu eu sou pai de uma grande nação Deus é esquisito né Deus coloca a gente para dar um culto em ação de graça antes da vitória chegar sabe o que Deus estava falando com Abraão a partir de hoje tu vai parar de se portar como um homem exaltado e vai começar a se portar como o homem que eu quero pegue na mão desse homem que está ao seu lado pegue na mão dessa pessoa que está ao seu lado diga para ela ligado com Deus isso aqui vai tremer demais meu Deus diga para essa pessoa eu sei que a vitória não chegou mas começa começa a se portar como ela já tivesse chegado fala para essa pessoa o demônio não vai entender nada a feiticeira não vai entender nada teus parentes não vão entender nada ué como dou de nome quem falou comigo sabe do meu futuro eu só tenho um filho bastardo mas eu serei pai de uma grande multidão começa a se portar como já tivesse chegado e levante a tua mão para o céu tem o mistério de Deus passando aqui agora levante a tua mão para o céu porque enquanto eu estou pregando aqui agora Deus está dizendo para mim eu estou começando a mudar mentalidades de homens o jeito de falar será diferente o jeito de se portar será diferente o jeito de viver será diferente não tem mas vai viver como já tivesse porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender há uma glória de Deus aqui bata no ombro de duas ou três pessoas e diga assim para ela seja mudada a tua mentalidade diga com fé até se crente da três glória o aleluia dá um salto e dá um bico na cara do capeta eu não vou me morrer sem ver a promessa se cumprir eu vou começar a me portar pai de multidões eu vou tirar o terno para o pastor não puxar meu terno porque se passar da hora ele puxa o terno você pode dizer para essa pessoa que está ao seu lado não chegou diga aí não chegou mas começa a se posicionar como tivesse chegado eu não acredito que um homem com tanta promessa o crente com tanta promessa vai querer ficar tentando ensinar Deus a ser Deus Deus está dizendo eu mudo o teu nome para mudar a tua mentalidade eu mudo o teu nome para mudar levante a mão um minuto de glória olha aí Abraão tu vai parar de ser o pai alto para ser o pai que eu quero porque Deus não pode cumprir promessa com quem é alto com quem é grande com quem é exaltado eu vou falar o português jazgado se gostar gostou se não gostar engole porque é si mesmo eu sou da casa se não gostar vai reclamar comigo lá na minha favela Deus está falando Abraão desce do salto eu não te quero grande eu te quero pequeno eu te quero pequeno desce alguém precisa descer você pode fechar os olhos e repetir comigo Deus não deixa o meu orgulho bloquear o cumprimento da promessa fala assim Deus eu desço na casa do oleiro Deus eu desço no vale mas o que o Senhor falou vai se cumprir o demônio não vai te segurar o feitiço não vai te segurar a macumba não vai te segurar pra quem desce Deus fez agora eu vou cumprir o que eu falei Deus mudou o nome de Sarai a partir de hoje tu vai ser Sara princesa tá velha mas é princesa mistério né oh Senhor você pode falar pra esse irmão que tá ao teu lado começa a tratar tua esposa como princesa fala pra essa pessoa aí tua esposa não é da Lila pra tu tratar como quer tua esposa não é de Isabel pra tu tratar como quer Deus está dizendo Sarai vai virar Sara porque Sara é princesa princesa come do melhor princesa vive o melhor princesa tem o melhor e só tem o melhor quem é o homem melhor mudei o nome Sara as mulheres estão ligadas né bebe água então sede mudei o nome circuncisão agora corta a carne final do 17 pra gente entrar no que lemos corta a carne porque tem um pedaço de carne que impede aquilo de eu prometi cumprir corta você pode falar pra essa pessoa Deus vai te dar força pra você cortar o que é necessário dê pra essa pessoa Deus vai te dar força pra arrancar o que precisa arrancar Deus vai te dar força tá depois que Deus diz isso passa o tempo e eu acabo agora eu só preciso da sua atenção total o tempo passa porque bons cultos não mudam histórias bons cultos não mudam vidas cultos mudam mentalidades o que muda a vida é a atitude o homem que ouviu Deus no 17 é um homem que no começo do capítulo 18 na hora mais quente do dia tá sentado na porta da tenda e aqui que nasceu o sol tá quente o dia a dia é tudo pra ser produtivo mas cansa ficar ouvindo Deus falar diversas coisas e já se passaram 25 anos o homem que sepultou o seu pai Abrão 75 agora é um cascudo um coroa Abraão de 99 anos quase 100 cansa ficar ouvindo Deus falar 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 vou fazer um ano vai dois anos vai dez anos vinte anos vinte e cinco anos cansa né cansa tanta promessa tanta profecia cansa tantas vezes o vaso ir até você e dizer vai chegar o teu tempo cansa aí quem tá cansado que viu vinte e cinco anos se passarem simplesmente sentou na porta da tenda pra pegar uma sombra que eu tô cansado e é no momento do cansaço que não é uma miragem por estar num deserto Deus desce em Hebron com mais dois seres celestiais aqui indica que é a trindade descendo porém os outros dois seres que são anjos vai pra Sodoma conversar com Ló no momento do ápice do cansaço que Abraão sentou na porta da tenda porque o calor tá quente demais e conviver com promessas não cumpridas dói no ápice de vinte e cinco anos passados que de repente Abraão vê o que nunca viu porque até o momento foi a palavra de Deus que desceu foi uma visão que chegou foi a voz de Deus que soprou mas Deus descer a ponto de Abraão olhar pra eles e Deus me trouxe aqui pra isso no ápice do teu cansaço é que o diabo quase colocar na tua mente que não vai se cumprir quem vai vir quem virá não será sua palavra quem será quem virá não será o anjo quem virá será o próprio Deus marchando embaixo do sol eu vim pregar nesta noite dizendo Deus está descendo no ápice do teu cansaço pra ter uma conversa mais séria contigo você está cansado Deus prometeu até agora não chegou você está cansado Deus falou até agora não cumpriu você está cansado Deus falou e até agora não se sucedeu mas Deus está dizendo eu marquei este congresso pra me apresentar a você como eu nunca me apresentei pegue aí é nensa pegue na mão desse crente desse homem de Deus homem chorando é só na igreja que tem isso brabo chorando é só na igreja que tem isso valente chorando é só na igreja que tem isso é só na igreja que homem de bigode grosso começa a chorar pegue na mão desse homem pegue na mão desse crente que está perto de você e diga assim pra ele eu sei que você cansou diga com fé mas Deus está descendo nesse congresso pra te animar de novo Deus vai descer como nunca desceu Deus vai tocar como nunca tocou Deus vai fazer como nunca fez Deus vai levantar como nunca recebe agora o toque dele recebe agora o toque dele recebe 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 ele está descendo está pra cá para cá no maior calor do dia 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 é quando ele está na porta da tenda dizendo, é o momento da decisão, ou eu volto para onde Deus me quer ou eu entro para o quarto porque no quarto eu tenho descanso mas descanso não cumpre promessa, é no ápice do meio tempo, é no ápice da porta da tenda que ele está na decisão da vida dele se ele entrar Deus passa e ele não vê, mas se ele ficar, Deus convida ele para conversar, e aí vai voltar para casa e não vai ver Deus falar ou vai ficar onde Deus quer para ter a conversa que Deus quer ter é tempo de permanecer é tempo de permanecer é tempo de permanecer é Tarabacá Tarabacomahá Tarabacomanaxá Taracomanaxúria não entre no quarto no quarto tem doença tem depressão tem demônio te esperando mas com o sol tem Deus dizendo eu vou cumprir 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 só Deus desce no dia que queremos desistir Ele viu quando tu jogou quase tudo para o alto ele viu quando tu juntou aquele dinheiro só ir para Novo Rio comprar passagem para sumir ele viu ele disse eu desci você está sentindo eu desci e a mensagem que Deus me deu é simples o que tu vai fazer porque quando Abraão vê Deus ele dá um salto e fala é hoje que eu vou ver é o que eu nunca vi é hoje dá um salto hoje Deus está passando aí mensagem que Deus me deu é é tempo de você dar o salto e de encontrar o que Ele quer abraça esse irmão que está ao teu lado abraça abraça diga para esse irmão a escolha é tua Deus está passando vai entrar para casa vazio ou vai se encher hoje abraça olha o sol renovo que vai cair aqui agora abraça aí diga e aí vai voltar vazio ou vai ter um encontro eu vou deixar um minuto aqueles que querem fazer como Abraão dar um salto e chamar a atenção de Deus é hoje eu vou ver a promessa se cumprir é hoje eu vou dar um minuto pra você dar o teu salto e gritar Deus eu estou aqui Deus eu estou aqui um minuto mas você é cego é Ele que está passando Jesus filho de Gabi dê misericórdia de mim Jesus olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí eu estou com vontade de falar em línguas línguas abrace esse crente e diga seja cheio hoje Deus desceu pra conversar contigo vai que vontade de correr aqui vai que vontade assim diz o Senhor a tua mulher não vai mais te enxergar como te enxergava o ato de você se prostrar hoje vai mudar o cenário da tua casa é hoje é hoje é hoje é hoje é hoje abrace essa pessoa que está ao teu lado e aí vai deixar ele passar ou vai chamar a atenção dele abraça esse homem abraça esse homem renovo o que eu quero é fique de pé no nome de Jesus pra te sentir de novo é o hino do congresso né pai me dá disposição pra aprender de ti pra mergulhar onde igreja é tempo de voltar se aquele que você um dia foi não quero ser levado canta comigo rocha tá bom Tom ouvir tua palavra o que quer de mim é o hino do congresso hoje canta eu não vim eu não vim eu não vim cadê? eu não vim aqui apenas de passagem hoje eu vim aqui pra te sentir eu não vim aqui 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 Toca-me, toca-me Nem mais um passo darei, nada não farei sem ti Toca-me, toca-me Nem mais um passo darei Toca-me, toca-me Toca-me, toca-me Nem mais um passo darei, nada não farei Toca-me, toca-me Toca-me Já tá chegando almas, volta pra Jesus hoje Tem renovo na casa 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 Vem aqui hoje, volta hoje Eu falo contigo agora Ele marcou hoje pra dizer Eu compro o que eu falo Volta hoje Enquanto essa pessoa luta As irmãs podem descer Pra orar com os vossos esposos Agora Ore com seu marido Ore com seu marido Ore com alguém Ore com seu filho Ore com alguém A sua esposa Chama ela pra ir agora pra gente orar junto Volta pra Jesus Hoje, crente Volta Grande a promessa que Deus tem Vou esperar a igreja se movimentar Se o teu esposo tá aqui Vem aqui agora Vamos orar, né? Vamos orar, né? Toca-me Toca-me Vamos orar agora Onde é que a senhora me faz? Tu vai orar pela tua família agora Se tua esposa tá aqui, ora com ela Se ela não tá, ora Porque Deus marcou esse congresso Pra conversar contigo sério E dizer Eu vou cumprir No capítulo 18 Deus diz assim Ano que vem Eu voltarei a ti É o culto que Deus dá O prazo de validade Você crê nisso? Tua esposa tá grávida Pode ir lá Tô subescada Você vai orar por esse Você vai orar por esse homem aí Você vai orar pelo seu pai agora Você vai orar pela sua família agora Quantos vão orar? Gritem glória a Deus Então quero ouvir o barulho da igreja mais alto Do que o barulho dos instrumentos agora E a sua oração vai ser Deus Que o Senhor cumpra na minha vida Que o Senhor cumpra na vida da minha família Glória Nós temos quatro almas aqui Nem mais um passo darei Teu filho? Teu irmão? Glória Mais um futuro obreiro da igreja Eu creio, mano Eu creio Chegou um novo tempo, né? Nem mais um passo darei Chegou um novo tempo, né, meu jovem? Chegou? Chegou um novo tempo? Tu começa a orar agora Pedindo Deus cumpra O que o Senhor diz Deus não mente, tá? Deus não mente, tá, menino? Deus não mente, tá? Ore pelo seu esposo Pastor, você amar o Senhor Vai viver tudo o que Deus falou Já com o Luciano Você vai viver tudo o que Deus falou Deus colocou Deus colocou princesas do lado de vocês Ore, eu quero ouvir a igreja orando agora Ore Estenda as mãos Para o teu pai, para a tua família Estenda as mãos Eu quero ouvir a igreja orando agora Orando agora Orando agora Meu Deus Meu Deus, aqui estão essas quatro vidas Tem-me na canto de Eremi da Suri Micovas Atacama na Suri Mico Manahai Senhor, que seja o novo tempo chegado Senhor, toque no Gabriel agora Toca neles Toca 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 Oh Deus Completa a tua obra Tá na igreja orando Orando Ore mais Eu quero ouvir a voz da igreja orando Ores Deus, eu oro agora pela igreja Senhor, tu não mente quando tu fala Tu não mente Senhor, o homem mente O homem falha O homem erra Mas o Senhor diz Ainda antes Que houvesse dia Eu sou E ninguém há que possa escapar das minhas mãos Operando eu Quem impedirá O Senhor vence a medicina O Senhor vence o tempo O Senhor vence a idade O Senhor vence o que nós achamos O Senhor não precisa da nossa opinião Se tu queres realizar Tu realizas Se tu queres fazer Tu fazes Se tu queres Deus transformar Tu transformas Meu Deus, eu estou vendo um pote de azeite Sobre a cabeça do Mateus Rocha Eu estou vendo um passaporte sendo carimado Eu estou vendo ele entrando o Pai no Canadá Rabagaga Rabagaga Sarai Tu não mentes quando disseste Que levaria o teu filho à nação Esse é o culto Que o Senhor diz É chegado o tempo 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 Quem viver verá Os altos voos Olhe mais Olhe mais Eu vou ver Deus cumprir tudo 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 Tudo, tudo, tudo Mais, mais, mais Mais, mais, mais Mais, mais, mais Mais, ore mais, mais Mais, mais, mais Receba mais Receba mais Receba mais Ai Abraça três pessoas E diga, chegou o novo tempo Abraça o teu esposo e diga Chegou o novo tempo Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou, chegou 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 Chegou